Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje mais um misturando de delivery com receita e eu vou fazer para vocês uma cesta colombiana que eu recebi do La Gorgona, que é um boteco top do rolê que inclusive eu já fui e vocês podem ver o programa, que tem petiscos colombianos de verdade, eles são muito bons e eu vou fazer para vocês aqui um pouquinho com o que eles me mandaram e também vou ensinar um guacamole e uma limonada de coco, limonada de coco, hum? Aproveita, se inscreve no canal, dá o seu like, ativa o sininho, segue lá no Instagram, arroba papo de colher e também segue o La Gorgona, porque é muito bom esse boteco, vocês podem pedir delivery na tua casa, olha que legal, vamos comigo? E depois de cinco anos lá pertinho da Peixoto Gomide, onde eu fui visitar o La Gorgona, eles se mudaram por conta da pandemia, tiveram que se reinventar, mas a boa notícia é que eles estão atendendo por encomenda e por delivery, ou seja, você pode fazer uma festa colombiana e encomendar os petiscos já pré-feitos para a tua casa, uma comida diferente para surpreender os seus amigos, né? Então vale a pena vocês conhecerem e assistirem esse programa inteirinho para vocês saberem o que é o que e depois para vocês saberem pedir, tá bom? Então em primeiro lugar, vamos fazer o nosso guacamole, porque o guacamole é muito rápido, muito simples de fazer, eu também já ensinei aqui, abacate ele tem que estar bem maduro, que daí vai ficar bem fácil de amassar, limão, eu gosto de colocar coenho, eu não sei o que eles me mandaram aqui, eu vou ver, acho que é coenho, é coenho, é claro, porque La Gorgona sabe das coças, olha aí, tomatinho, vamos precisar, e vamos precisar de cebola, vou tirar aqui, vou tirar a polpa do abacate para só amassar, tá bem facinho de amassar, como eu falei, cubinhos, bem pequenininhos, Para essa quantidade de abacate, vou colocar só um quarto de cebola, porque eu acho que já é bem suficiente, e agora vamos cortar o tomate Vou dar uma mexidela aqui para ver se precisa colocar mais tomate Vamos colocar mais um tomate aqui E aqui, para o nosso guacamole Colocar esse tanto de coentro Ficar bem também Mexer bem Colocar pimenta do reino Sal Umas gotinhas do suco de limão Mais para que o abacate não oxide, não fique preto Do que para dar sabor Então a gente vai pôr aqui, ó Azeite Generosamente O pulo do gato, que eu achei sensacional, essa dica do Fred, do La Gorgona Que é uma pitadinha de páprica picante Carne que eles mandaram pronta, desfiada Só vou pôr aqui na panela Para já ir descongelando Ela veio congelada Carne desfiada Já descongelada Aquecida Agora vou aquecer o óleo Para fritar nossos patacones Olha o nosso patacom Já Coco grande Só virar E aqui estou aquecendo essa frigideira Para colocar A nossa arepa paisa E essas são as arepas de queijo Arepitas de queijo Fazendo aqui também E aqui a limonada de coco Aqui eu tenho leite de coco Que eles me mandaram Coloquei duas pedras de gelo Leite integral Suco de limão É só bater Estou aqui querendo te Ficaram prontas aqui as nossas comidas típicas colombianas de boteco Que são as arepitas de queijo Os patacons A arepisa Arepapisa E aqui a carninha desfiada E o guacamole E esta limonada de coco Isso mesmo Você não entendeu errado Eu estou doida para provar esta limonada Porque é uma coisa bem diferente Muito bom Agora vamos a nossa comida Quero ver aqui Porque a ideia é brincar Você pode colocar a carne Rechear Se você quiser colocar também um queijinho Nessa arepa paisa Eu acho que fica legal Ela é molinha Lembra um pouco a textura da nossa tapioca Lembra mais na aparência Porque comendo Ela é um pouquinho mais rígida do que a nossa tapioca Com o guacamole Legal porque isso aqui é bem neutro Então ele é um ótimo condutor Em vez de você comer pão Ou batata frita Enfim Ou Doritos Você pode ir brincando Com isso aqui Vou colocar a carne aqui La gorgona Da receita Esta carne está muito Muito saborosa Agora Nuestros patacones A ver Está crocante A carninha A carninha Com o guacamole E este aqui Arepitas de queijo Hummm Isso é sensacional Então vale a pena vocês provarem Uma gorgona Uma culinária diferente Pede delivery Vai fazer um jantar É uma ótima pedida A galera vai se surpreender Tem opções vegetarianas também E o suco de lulo Vocês tem que pedir o suco de lulo Que é uma fruta colombiana Não tem como descrever Eu provei no outro programa Que eu fui lá no la gorgona Quando tinha presencial Sensacional Cinco colheradas Top do rolê La gorgona Quero agradecer aí A Lopes Calil Por acreditar sempre 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 Aqui no papo de colher Agradecer o La gorgona Por essa cesta colombiana Por a gente aprender Um pouco mais De uma culinária Que a gente pouco conhece Aqui no Brasil E também quero agradecer Vocês Por compartilharem Por curtirem Quero agradecer A Mary Help Que está me ajudando Aqui a manter Minha cozinha Em ordem Um beijo grande Pessoais Habla, personales Oi, estou aqui Com sotaque colombiano Ai, ai, ai Isso é México Arepa paisa Patacones Arepa paisa Não consigo decorar isso não Patacones Arepitas 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 de queso E também tem Luquês Onde está? Guacamole sem coentro Não é coentro Vou pôr uma vodka aqui também Né, pessoas Acho que é bom Acho que é bom Tequila Já que a gente está misturando Colômbia e México Vai saber Pode Pode produção Ai, ai, ai Arriba Abajo Al centro Adentro Emente Eu tenho Fiquei Turco Fiquei 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 U Fiquei